Os animais de estimação se tornaram membros da família. Além do carinho, respeito e amor, merecem um atendimento de qualidade quando precisam realizar procedimentos de saúde. A VetCenter chegou em Andradas com uma nova proposta. As veterinárias Daniela Cristina Busato e Marcela Sueito Ortega são as responsáveis pela clínica. Possuem experiência e uma visão diferenciada sobre tratamento PET. Eu trabalhei em postos de caudas desde que me formei. A doutora Daniela também, em São Paulo também. Então a gente trouxe esse modelo de atendimento, de humanização mesmo para a cidade. E está sendo bem bacana, os doutores estão bem contentes. Eles sentem realmente a diferença, tanto no tratamento como na recuperação dos animais também. A VetCenter é uma das mais completas de toda a região. Isto porque, além da presença de clínicos geral e especialidades, oferece uma estrutura completa de exames. O raio-x possibilita diagnósticos precisos para oferecer um melhor tratamento aos animais. Outra novidade é o eletrocardiograma. A gente faz o atendimento clínico. Também contamos com uma equipe de especialistas, cardiologista, oncologista, doconologista, toda uma gama de profissionais. Aqui na clínica a gente tem um aparelho de raio-x que fica fixo na clínica. Nós utilizamos ele para fazer diagnósticos diferenciais de algumas doenças, ver fraturas, ver o coração. Se o paciente tiver um coração maior, algum probleminha no coração, a gente consegue ver. Ver a parte óssea, principalmente, do paciente. E a gente também conta com o exame de eletrocardiograma, que vê a parte do coração também, que vê as funções elétricas do coração, como ele funciona, como é que ele está funcionando naquele momento. E ele é utilizado também para fazer avaliação pré-anestésica, para fazer cirurgia, tudo mais. O doutor já sai aqui da clínica com um diagnóstico preciso. Matheus encontrou na VetCenter a confiança e a facilidade para cuidar da saúde da Chiara. A cachorrinha já se acostumou com o carinho que recebe quando chega na clínica. A VetCenter novoou muito no serviço de veterinária que elas trazem aqui para a cidade. A Chiara já deu alguns trabalhinhos com a gente, de ter que sair para fora, para fazer exame. E agora, tendo a oportunidade de fazer tudo aqui, facilita muito e tranquiliza a gente saber que está à disposição esse tipo de serviço aqui em Andradas. Outro diferencial da VetCenter é o atendimento, que proporciona experiência agradável e tranquila para o animal e seu tutor. Nós acreditamos que a saúde está totalmente relacionada com o bem-estar emocional do animal. Por isso aqui nós adotamos as práticas cat-friendly, pet-friendly, né, que a gente fala. A gente faz o uso de petiscos, caso de gatos. Também tem os ferormônios que ajudam eles a ficar mais tranquilos dentro da sala. Os brinquedinhos. Também colocamos música para deixar eles relaxados. E para os cachorrinhos a gente sempre oferece petiscos. Realmente para criar um momento mais tranquilo, que eles se sintam mais à vontade. E nós sabemos que a ida ao veterinário pode ser estressante para eles. Então a gente adota essa prática para tornar o momento mais tranquilo possível para eles. Depois que a gente, de fato, conhecer o serviço aqui das veterinárias, a gente percebe quanto está sendo humanizado, quanto está sendo assim próximo. E essa calma que elas têm, essa paciência, dá muito gosto de ver a paixão que elas têm pela veterinária e a facilidade que é ter esse serviço aqui pertinho da gente. A Isadora confia nas veterinárias Marcela e Daniela. Percebe a diferença toda vez que precisa cuidar da sua gatinha Alice. No tempo do animal, quando eu trouxe, já trouxe tranquila, sabendo que ela seria respeitada, que não teria nenhuma experiência traumática para ela, que ela associaria o consultório como uma experiência boa, não seria uma coisa ruim. Porque a gente sabe que o estresse, principalmente nos gatos, pode ser desencadeador de outras doenças, de outras situações muito ruins. Então, cada vez que a gente vem aqui, que a gente vê que o animal é bem tratado, que ele passa por esse atendimento pet-friendly, a gente entende que é isso que eles merecem, né? Serem bem tratados e serão tranquilos, voltarão tranquilos para casa, como se nada tivesse acontecido. A Clínica Vet Center se destaca ainda pela medicina preventiva, reforçando a importância de manter a saúde dos cães e gatos em dia. Uma das formas mais eficientes de evitar doenças é a vacinação. A gente tem a vacinação primária e a vacinação anual desses gatos e cães, principalmente a vacina da raiva, que evita com que passe a raiva do animal para o humano, pois é uma zoonose. A V10 nos cães, que protege contra 10 doenças, e a V4 e a V5 nos gatos. Existem duas vacinas para os gatos. A V5, ela protege contra a felve a mais do que as outras doenças. A felve é uma doença infectocontagiosa que transmite entre gatos e a facilidade de transmissão é muito grande. Então, por isso a gente gosta de falar sobre a importância dessa vacina. Aqui na Vet Center, a gente quer trazer os tutores aqui para que a gente possa falar sobre a medicina preventiva e ajudar os cães e gatos a ter uma vida melhor, uma sobrevida melhor. A Vet Center completa um ano de atendimentos e a data será comemorada com uma iniciativa bem interessante. No mês de maio, cada vacina realizada na clínica, outra será doada para um animal carente. Além disso, outras vantagens são os descontos para associados da Cira e facilidades na forma de pagamento. O nosso funcionamento é de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. O nosso telefone é o 359-9777-1415. Convido todos a conhecer a nossa clínica, o nosso método de atendimento. Será um prazer recebê-lo todos vocês e seus animais. Tchau, 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 tchau.